Parece um monociclo de guerra, cara, olha o tamanho dessa brincadeira E fala minha rapaziada, seguinte, se liga nessa caixa Cara, essa caixa aqui é muito importante, eu tava esperando ela há muitos meses Finalmente ela chegou, essa caixa aqui tem o meu monociclo novo Ele chega a fazer até mesmo, mano, acho que ele faz, se eu não me engano, mais de 70 km por hora Mas claro, você não vai andar na rua essa velocidade se você tiver um desse, vai andar só em pista E mano, a gente vai dar um rolê com esse monociclo e vai ser muito louco Eu vou abrir, vou levar vocês comigo fazer o unboxing, bora lá então Vou achar um local pra colocar ele e abrir Seguinte, vou deixar vocês aqui no tripé e agora sim eu vou fazer o unboxing dessa brincadeira aqui, cara Eu acho que é um dos dias mais ansiosos que eu fiquei na minha vida inteira Bora lá Cara, eu tô tentando cortar onde eu acho que eu deva cortar, espero que eu esteja cortando certo Tô perdidaço aqui, tô perdidaço, não sei onde que eu abro, onde que eu aperto, onde que eu rasgo Hoje eu tenho festa também por aí, quero ver se eu vou na festa de monociclo Cara, vocês sabem o que eu gosto de chamar atenção Dar um rolê com monociclo, ele é uma parada que eu gosto de fazer 100% do tempo em todas as coisas que eu faço Minha nossa senhora, rapaziada Minha nossa senhora Caraca Olha isso aqui, velho Chegou, rapaziada, tá na minha frente a parada Tá aqui, velho, tá aqui, mano Meu Deus, tá aqui, mano Certificados Primeiro aqui, ó, vamos ler Aqui é o manual da bigode Aqui é a marca É esse aqui meu monociclo E, cara, meu Deus do céu E aqui é um certificado de compliance Pra quem já ouviu essa palavra, provavelmente você já deve ter ouvido no mundo corporativo E compliance são alguns acordos que você faz com as agências regulatórias Uma forma de você garantir que você tá seguindo tudo correto O monociclo tá aqui, cara Tá na minha frente É só eu tirar, acho que isso aqui ele vai tá embaixo Vou deixar isso aqui Eu não queria deixar no chão Vou deixar aqui no campo da casa Meu Deus, eu sempre apanho aqui Pra abrir essa parada Tem uma caixa no lado esquerdo Deixa eu ver o que que é primeiro Eu acho que é o carregador Mano, eu tô simplesmente fazendo o primeiro unboxing de um monociclo da bigode aqui no Brasil, cara Caraca, olha o tamanho dessa brincadeira, meu irmão Olha o tamanho desse carregador, cara Pra quem não sabe Deixa eu pegar aqui meu carregador antigo Ele deve tá por aqui Chega aí, meu cameraman Olha a diferença do carregador antigo Do meu monociclo antigo Pra esse novo Esse aqui, cara, ele tem 100 volts Nossa, ele chega a ter até ventoinha É tipo o computador que tem aqueles cooler Cara, que louco Não vai ficar, né? Agora sim, deve ter um monociclo aqui embaixo E o monociclo é pesado Mas bora tentar abrir Tem uma chave aqui Ué Uma chave Allen Será que é pra suspensão? Eu acho que é Nossa senhora Tá aqui a brincadeira Olha aqui as paradas pra regular a suspensão Tá aqui a brincadeira, meu velho Cara, não sei como que eu vou tirar esse aqui Porque esse monociclo, ele é pesado E mexer com monociclo é sempre perigoso Por conta do peso dele mesmo E também porque eu não quero danificar ele Então vou ter que tentar tirar aqui de uma forma boa Cara, tá pesado demais isso Mas eu vou dar conta Vou tirar primeiro os powerpads E pra quem não sabe powerpads é literalmente o que o nome diz É pra aumentar o poder de tração Pra eu poder acelerar mais rápido E frear mais rápido Vou deixar aqui no cantinho Que coisa linda Que coisa linda, cara Bora tirar ele daqui Como que eu vou fazer pra tirar isso daqui? Consegui! Consegui! Mano do céu! Eu já vou ligar Eu não sei nem como que liga Mas eu vou sair apertando aqui os botões Que vai dar certo Meu Deus, ele não liga Aí, ó Será que ele deu que não ligou de fato? É difícil com isso Eu acho que é melhor ler o manual, né? Vai do jeito brasileirinho mesmo Mano, na moral Olha esses pedais aqui, ó Ele tem até essas travas aqui Que servem pra literalmente você não derrapar E aí fica bem gostosinho de andar Você não corre risco nenhum Os caras pensam em tudo E outra Esse pedal aqui é enorme Tem monociclo que tem um pedal bem pequenininho E é horrível de andar Vou tentar colocar ele no carregador Só por garantia Por você isso Ele tá com bateria Ele disse que tá com bateria Dá uma olhada aqui Ó, aqui é a telinha Ele tem uma telinha Diz que tá com bateria Mas mesmo assim não tá carregando, cara Eu tinha um monociclo antigo Que quando eu comprei ele Eu também comprei ele novo Eu tinha que desbloquear ele Pelo aplicativo do celular Eu tinha que cadastrar minha conta E aí sim desbloqueava Não sei se é a mesma coisa Se for Eu vou ter que desligar aqui a filmagem Por alguns minutinhos Mano, não sei como Mas a parada ligou Eu não sei direito o que eu fiz E ela tá até piscando as luzes aqui Mas ó, tá ligada Aqui tem dois botões Um botão de pause E um botão de ligar E eu mantive apertando esse aqui Dei duas apertadas nesse aqui E ele ligou Não sei direito o que eu fiz O que eu fiz é importante Que funcionou e agora Vamos ver se ele é muito diferente Do meu antigo Se eu vou conseguir andar com ele Pelo menos um pouquinho Eita Ah Eu tenho que ir lá E ajeitar a suspensão dele Tá sem ar na suspensão Dei uma sumidinha Mas consegui resolver os problemas Eu tive que encher a suspensão Que a gente por aqui Que nem eu tinha mostrado antes E outra Eu tenho até uma regulagem Dá uma olhada aqui Que ela serve pra regular a altura Conforme eu abro aqui Eu consigo saber Escolher na verdade Qual a altura que eu quero O meu monociclo E eu gosto dele bem alto Posso tipo Colocar onde eu quiser E daí fechar ela E ela mantém Vou colocar um tênis Porque eu não vou sair na rua De chinelinho Andando de monociclo É perigoso Vou colocar capacete também Lembrem de uma coisa Quem for andar de monociclo Não importa a idade que você tiver Não importa a velocidade que você tiver Usem os EPIs E outra coisa A galera quer muito saber Onde que eu comprei esse monociclo Eu comprei ele lá na bigode Tá? Na bigode tech Vou deixar o arroba dos caras Vou deixar o logo dos caras aqui Tudo escrito Eu acho até que eles tinham até Mudado agora o site Eu vou deixar aqui o site novo aqui embaixo Vocês veem uma olhada na descrição E vai ter cupom de desconto também Logo logo eu vou mostrar pra vocês Mais essas coisas Vai tá tudo na descrição Olhem aqui E agora bora seguir com o rolê Tô com bastante bateria Acho que dá pra dar um rolêzinho interessante Eu preciso colocar isso aqui ó Senão eu vou me machucar Eu vou procurar como que eu colo Onde que eu colo direitinho Ah moleque Se liga Ficou bom hein Só que eu achei que ficou gostosinho aqui Não, o louco tá suave Ela geralmente ó Ela não cola toda Tô seguindo as imagens Mas eu acho que tá lindo Agora eu vou colar o outro lado E esse lado aqui Vocês não vão acompanhar Eu vou voltar aqui Quando tiver tudo completo Cara Eu vou pegar meu tênis Que tá no carro Que eu não gostei sem tênis Vou pegar o capacete do Murilo Emprestado E vamos dar um rolê Ai 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 Cadê o meu tênis Achei Rapaziada E agora sim Vou dar um rolêzinho com monociclo Mano Olha esse monociclo Que louco Ele não parece um monociclo de guerra Cara Olha o tamanho dessa brincadeira Transformers Mano Um trator Pra quem não sabe mano Eu comecei com monociclo muito inicial E eu nem achei que um dia eu ia Sei lá Ter monociclos bons Tipo esse aqui que tá no meu pé Eu nunca achei que uma empresa Ia me enviar um monociclo pra eu testar E isso aqui eu tô realizando um sonho E ao mesmo tempo Fico muito feliz De saber que vocês estão comigo Vocês que fizeram isso tudo acontecer E agora Chega de falar E bora dar um rolê Então vem comigo Rapaziada Primeiro rolêzinho mano Muito gostoso O monociclo tá aprovado E agora eu vou só fazer o seguinte Ele tá com bloqueio de velocidade E eu vou desligar agora O bloqueio de velocidade Eu vou andar na velocidade mais rápida Que eu consigo andar com ele Mas lembrando Eu vou andar num local controlado Vocês jamais façam isso na cidade Então Vem comigo Espera um pouquinho Eu já volto Fazia tempo que eu não dava rolê de monociclo Cara Tem que pinto de volta Que monociclo Incrível Simplesmente A sensação de segurança que eu tenho Nem eu não tive nenhum outro Será que ele se mata Vamos olhar se não tem ninguém vindo Vai ninguém vindo Jomei voe Consigo subir na calçada Graças a suspensão dele Tranquilinho Mas acho que eu tenho que encher mais do pneu O pneu tá meio mudo Acho que Vou regular um pouquinho mais alto Senti que ele poderia ter pego ali E riscado um pouquinho O aro Não pegou Mas tá ali no limite Salve Olha os inscritos aí passando Se vocês me verem na rua Me deem um salve Todo mundo que for inscrito Me dá um salve É só dizer o arroba Que eu até marco Que eu até marco Um salve Música 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 E aí